Quando tu já receber a vitória, levante as mãos para o céu. Quero louvar a Deus que Jesus é fiel. Eu sempre tenho que contar que Jesus me tirou das drogas, da prostituição. Tive que perder uma das pernas para poder estar aqui, né? Usei tantas drogas a ponto de virar mendigo, comia respe de esmola. Aonde eu dormia, o meu colchão era o chão frio, a minha coberta era um papelão. Mas eu sempre digo que graças a Deus, hoje eu não durmo mais no chão. Hoje eu durmo em um colchão e eu acho que a marca é ortobom. Coisa boa que Jesus faz. Antigamente eu só andava de camburão, mas hoje eu só ando de avião. Antigamente eu era prego, o diabo me batia, mas hoje eu sou martelo, quem dá de bicuda no capeta sou eu. Porque ele é o derrotado e eu sou o vitório. Os vitórios jogavam com o céu da glória. Olha, para a palavra, meu irmão, fala para ele, é hoje, meu irmão, fala para ele, é hoje. É hoje. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você quer parar, quer desistir, está achando que não tem mais jeito. Aí quando você pensa que a tua luta é maior, Deus aí bota um com a perna só na tua frente. Aleluia. Para você tomar vergonha na cara, pegar a tua cruz e continuar machando. Quantos vão prosseguir? Quantos vão prosseguir? É por isso, amado, que eu não posso parar de contar. É por isso que eu sempre digo que um dia eu ia colocar essa perna mecânica e não deu certo. Eu tirei a medida nada. No dia de colocar também deu errado. Aí eu fui pro joelho. Eu fui tomar uma dose de chá de joelho com folha de fé e raiz de Davi para o Senhor falar comigo. Eu fui orar dizendo, Jesus, o que é que está acontecendo? Por que o Senhor não permite que eu coloque essa perna? E Deus colocou no meu coração para que eu não colocasse a perna mecânica. Por causa dos crentes que tem duas pernas e estão desanimados, querendo parar, querendo desistir. Para quando olhasse e viciar com a perna só, pulando e cantando, ele se levantasse e continuasse machendo o oito da vitória. Alá, bacandará, bacandará. Fala perto do irmão, você não pode parar agora. Fala, você não pode parar agora. Porque se você parar, alguém vai parar contigo. Se você desistir, eita! Alguém vai desistir também. Porque Jesus está no controle. Quem acredita, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. E vamos louvar para ganhar. Foi por isso, amado, que um dia, aleluia para a gente te louvar. Foi um dia o rei Nabucodonosor pegou aqueles três jovens, amarraram os braços para trás com as cordas. E lançou dentro da fornaia. Mas teve um momento que o rei deu uma olhadinha para a fornaia e terminou se assustando. Olha para a tua irmã e fala para ele. Os teus inimigos vão se assustar com você, meu irmão. Fala. Os teus inimigos vão se assustar com você. Porque o que Deus vai fazer na tua vida é grande. O que Deus vai fazer no teu ministério é grande. O que Deus vai fazer naquela igreja que estão te humilhando é grande. E quando ele deu uma olhada, ele disse, oxê, não foram três homens que nós jogamos lá dentro. Disseram, foram, mas esse que eu vejo quatro. Porque o quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Quem crê? Quem crê que o quarto já chegou? Arapa, a câmara, fala para teu irmão. Não se preocupe. Ele está no controle. Fala, 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 fala. Ele está no controle. Porque quando o quarto homem chega, tudo muda. Quando o quarto homem chega, cego vê, mundo fala, coxo anda. Quando o quarto homem chega, até a formaia de fogo vira ar-condicionado para você passear. Mas, irmão Cordeiro, eu não estou entendendo. Eles estavam passeando dentro da formaia, estava. Mas ele não estava com as mãos amarradas, irmão Roberto, estava. E como é que eles estavam passeando? Se ele estava com as mãos amarradas e as cordas, irmão Roberto. Eu quero te dizer que muitas das vezes, Deus permite que teus vasos passem por dentro das fornaias. Para poder queimar as cordas que estão atrapalhando a tua vitória. Fala para teu irmão, as cordas serão queimadas hoje. Fala, as cordas solta, as cordas serão queimadas hoje. Quem acredita? Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Arapa, a candala, a chandala. A sua vida não vai ser mais a mesma depois desta vigília. O seu ministério não vai ser mais o mesmo. Porque Jesus te trouxe aqui para te dizer que a última palavra, mulher, é a dele. Enquanto você está aqui, pode soltar o pato. Enquanto você está aqui, sabe o que é que Deus está fazendo? Ele está indo lá no fórum, naquela causa lá na justiça que você tem. E ele está pegando os papéis que estão embaixo e está colocando em cima. E escrevendo vitória, 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 solta. Sacode a bandeira da vitória, é a bandeira, a bandeira, a bandeira. Solta de novo, solta o pato. Aleluia, solta o pato. Sacode assim, sacode assim a bandeira da vitória. E dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. E dá lá, dá, 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 dá. O capeta, ele está doido com esta igreja. Ou ele sai da frente, ou a gente vai sair pisando na cabeça do diabo. Mas a tua vitória você vai levar. Oh, cante. Por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Xaraba, canda, lava, show, e nunca me cansarei. Sabe por quê? Posso ouvir a tua voz. Quem já ouviu a voz do grande negócio? Ó Senhor, é mais doce do que o mel. Ele tira desde a cova. Deus vai te tirar da cova, mulher. E me leva até o céu. Aleluia, o que você fez? Já vi fogo e terremotos. É as experiências. Vento forte que passou. Aleluia, já vivi tantos perigos. É, mas tua voz me acalmou. Aleluia, luta, esmortem as estrelas. 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 Luta, luta, esmortem as estrelas. Aleluia, 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 luta, esmortem as estrelas. Cadê a Bíblia? Levante a Bíblia, por isso a fala Levante a Bíblia, sacode da glória Escundo para os filhos Pode dar glória Legenda por Sônia Ruberti